Você votou consciente, ponto pra cidadania Mas não para por aí, o trabalho é todo dia Lembre de quem elegeu, olho aberto pra cobrar Tudo que ele prometeu, vai ter que entregar Conheça a função dele, cada um da sua forma Enquanto um executa, o outro cria a norma Pra participar, é preciso acompanhar Pra participar, temos que fiscalizar Veja tudo o que rola, no portal Transparência Saiba o que está em pauta, na sessão e na audiência E pra quem não pode ir, Assembleia chega lá TV, rádio, internet, participe de onde está Pra participar, é preciso acompanhar Pra participar, temos que fiscalizar Exerça sua cidadania, seu papel vai muito além do voto Assembleia Legislativa, perto de você, pra mudança acontecer Exerça sua cidadania, seu papel vai muito além do voto